Abertura Vocês estão me dando muita dor de cabeça E eu não quero mais saber de vocês dois Vocês podem me esquecer Abertura 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 Eu estou precisando ganhar um dinheirinho Acho que eu vou pegar umas frutinhas dessa aqui pra me vender Oba! Alfi, eu sei que isso ai que você está ganhando não é frutinha não Ah, não é frutinha não? O que é isso então? É a primeira vez, é mais forte ainda. Não será que o Joãozinho tá? Tô precisando vê-lo urgente. Ó o Pedrinho ali. Ah, só pimenta. Isso aqui não dá nem pra me vender. Pedrinho! Oi, Ludmila! Passa o avô aqui. Oi, Ludmila. Oi, Pedrinho. Tudo bem? Tô bem. Deixa eu te perguntar aqui se você não viu o Joãozinho por aí, não? Eu vi. Ele foi lá pro cabeleireiro. Ele disse que ia cortar tudo pra fazer a declaração de amor pra você. Como assim? Sério? Sério. Ele falou que vai raspar tudo o cabelo. Não acredita. Não pode nem fazer isso, não. Pois é. Se eu correr, eu acho que eu ainda dou conta de impedir dele cortar. Mas ele falou que ia fazer. Ia raspar o cabelo pra mostrar que ele te ama. Nossa, então vai lá e impede ele de fazer isso. Tá, eu vou correndo lá rapidinho. Segura aqui pra mim. Rapidinho. Ué, o que será que é isso aqui? É aquelas frutinhas. Que delícia! Água, água, água. O que foi, Ludmila? Será por que a Ludmila correu? O que tem aqui dentro pra que ela correu de jeito? Frutinha. Será que é de comer? Eu vou comer. Eu vou comer aí, ó. Vamos ter ele olhando. Oi, Rodrigo. Segura, segura. Rodrigo, tá meio estranho. Mas o que será isso? Ah, depois eu vejo. Vou na casa da professora. Agora deu. Eu não sei onde é que o Joãozinho foi cortar o cabelo. Como é que eu... Avatar é você mesmo? O que é, Pedrinho? Você tá rindo? Você tá mentirando, viu? Tá, vai ser no Avatar. Só falta o cocaceta aqui. O que é que você vê, Joãozinho? Ué, eu não falei pra Ludmila que eu ia fazer a promessa de amor rapando na cabeça. Eu rapei, ué. E você acha que ela vai pra te querer agora? Lógico que ela vai. Só não te quis com o cabelo. Imagina agora que você tem cabeça raspada, hein? Tá parecendo a rampa. Dá um pulo. Que é lá do outro lado. Você tá mentirando, Pedro. Ai, ai, meu. Eu quero só ouvir a reação da Ludmila. Eu te vi. Você vai ver. Ela vai ficar bestinha. Ai, ai. Ou se vai ficar bestinha mesmo. Não tá fazendo cocaceta. Meu Deus. Minha boca. Minha boca. Pimenta. E aí, professora? Quando é que voltam as aulas? Ah, Lara, as aulas estão sem previsão de volta. Mas eu tô pensando em montar uma sala de aula pra vocês não perderem esse tempo todo. É melhor mesmo. A gente vai ficar muito prejudicado, né? Sim. Nossa, meu barriga tá roncando. Ah, a minha também tá. Com fome. Hum, lembrei que tem umas pontinhas aqui que eu peguei do Rodrigo. Sério? Lógico. Parece que é gostosinha, hein? A minha perninha. O que é isso, Lara? Ah, não tem pra que se tirar a boca. Ai, deixa eu ver. Deixa eu andar dentro. Pois é, Pedrinho. Você continua aí me tirando que eu vou lá em casa ali que eu ainda vou passar e tirar o cabelo que eu tenho que ficar gachones pra Ludmilla, né? Você vai pitiar o cabelo. Lógico que eu vou. Que cabelo? Que cabelo. Ó, tá de ver se já me tirou, viu? Tá bom, desculpa, Júlio. Vou pitiar meu cabelo. Beleza, vai lá. Falou. Vai lá, você me conta depois o que que a Ludmilla falou. Depois que eu ainda vou lavar o cabelo também. Beleza. Nossa, é mais árduo, viu? O que que é isso, Lara? Parece pimenta. A água que o negócio tá tudo perdendo. Será que é pimenta? Ué, onde será que o Zãozinho tá? Ultimamente ele tá muito sem medo. O que é que é, Ludmilla? Você também tá me tirando também, é? Jãozinho, é você? Não, bicho. Eu sou um monge, ó. Meu Deus. Você tá me tirando, né, Ludmilla? O que que você fez do seu cabelo, ô, seu doido? Ué, eu não falei que eu ia fazer a prova de amor pra você? Você é doido. Pra eu rapar a cabeça, eu rapei, ué. Meu Deus. Será que aquele que tá conversando com a Ludmilla é o Jãozinho? Eu cortou o cabelo, mas ficou feio. Mas tá feio aí, meu Deus. Ai, cadê a Ludmilla? Ela pegou meu saquinho da pimenta. De jeito que ela vai e como. Cadê ela? Tem que achar estranho. Pedrinho. Ô, Lara. E aí, Pedrinho? Tudo bem? Beleza. Você viu o Rodrigo por aí? Vi não, viu? Por quê? Ele me deixou esse saquinho aqui e eu queria entregar ele. Ah, sim. Eu também tô procurando a Ludmilla, que eu deixei um saquinho igualzinho esse aí com ela. Ué. Aí ela foi e sumiu. Pois é, ela sumiu. Aí eu não sei cadê. E eu tô precisando pegar o saquinho. Pois é. Se você andar por aí e ver o Rodrigo, entrega ele pra mim. Tá bom, entrega sim. Viu? Tá. Beleza. Então tá. Você vê a Ludmilla e fala que eu tô procurando ela também. Tá bom. Tchau. Então tá. Tchau. E aí Ludmilla, você gostou da prova de amor que eu fiz pra você? Ah, eu gostei. Mas você sabe que não precisa fazer isso pra mim. Ah, isso eu sei, né? Mas eu só fiz pra provar que eu te amo. Ah, mas você sabe que eu gosto de outra pessoa, né? Ah, isso eu já sei também, né? Mas peraí. Não é do Pedrinho não, né? Se for do Pedrinho, eu vou dar uma carecada nele agora. Eu gosto de... Ai, 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 ai. Que foi, Pedrinho? Você não comeu com o feita não, né? Comi, comi, comi. Ih, vai lavar a boca. Ah, que bonitinho, que bonitinho. Vai, 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 vai. Eu não entendi nada. O Pedrinho chega aqui correndo. Sai correndo, Malu de Mila. Aí, hein? Os povos é estranhos, viu? Pelo amor de Deus. Mãe, Malu, Malu, o que que é isso, né? Eu quero água, ai. Eu quero água. Ai, tá passando agora, beber a aguinha tá maior. Ai, você é doida. Ai, o que que é isso? Foi. Era pimenta. Você comeu? Eu não meia esse negócio, tava aqui dentro. Eu também comi a pimenta. Não foi só eu. Comi, você é doida. Ardida, né? Ah, vem, marida. Todo mundo comeu dessa pimenta. O que que você não falou que era pimenta? Ué, eu não sabia que isso aí era também. Eu pedi da Lara, a Lara me entregou, mas o velho me avisou. Falou que isso aí, isso aí era pimenta. E bem ardida, viu? E você nem falou nada comigo. Ah, ué, eu não sabia também? Tá bom, tá bom. E pra aproveitar que você tá aqui, eu já vou aproveitar e fazer minha declaração de amor. Pra mim? Ah, sai fora aqui pra você. Sai fora também, hein? Dá sua mão aqui, Ludmilla. Que? Dá sua mão. Ixi, nossa. Hein, Ludmilla? Eu rapeei a cabeça em prova de amor por você. Eu queria te pedir uma chance, me dar uma chance de te fazer feliz. Como assim? É isso aí mesmo que você ouviu. Não, eu não quero. Você sabe que eu gosto de outra pessoa. A gente não pode ficar junto. É isso aí mesmo que você ouviu. É isso aí mesmo que você ouviu. Ludmilla, eu fiz essa declaração aqui de amor por você e eu rapeei o cabelo. E é isso aí. Someday when you'll forever, you'll be saving me. Eu vou dar uma vez, não é isso aí. Bye.